Olá, sejam bem-vindos ao Bahia da Gente. Neste programa, falamos de personagens que representam a nossa cultura, música, gastronomia, história e, claro, nosso sincretismo religioso, que é o que vamos falar hoje. Você já foi à Bahia, nega? Não, Rá? Então vá! Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem e muita sorte terá. Você já foi à Bahia? Não? Então vá! Salve, salve, Dorival Caymmi! Entre as igrejas basílicas de Nossa Senhora da Conceição da Praia e do Santuário do Senhor do Bom Fim, aqui em Salvador, um tapete de cor branca se estende em 8 quilômetros de caminhada. Lado a lado, devotos do catolicismo, do candomblé e outras religiões vão às ruas em uma celebração que acontece na quinta-feira, que antecede o segundo domingo após o Dia de Reis, no mês de janeiro. Ele é natural de Salinas da Margarida, na Bahia. O sacerdote Edson Menezes da Silva nasceu em 18 de outubro de 1957. Tem licenciatura em filosofia, bacharel em teologia, ambos pela Universidade Católica de Salvador. Já atuou em diversas paróquias aqui na Bahia. Antes de assumir a direção da Basílica do Santuário do Senhor do Bom Fim, a Igreja do Nosso Senhor do Bom Fim, em 2009. Membro do Conselho Presbiteral do Colégio de Consultores da Arquidiocese e foi nomeado pelo arcebispo de Salvador e primais do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, como novo vigário episcopal para pastoral. A gente vai bater um papo com ele agora. Padre Edson, se afrouxegue, bem baiana, assim que a gente é. Tudo bom? Tudo bem. Por favor, sente aqui. Falei tudo direitinho? Faltou? Porque o senhor tem uma trajetória bem grande, né? Não, falou tudo bem. Mas tem, faltou muita coisa, né? É, mas tá bom. Eu vi aqui, eu pesquisando bem, seus pais, senhor Orisvaldo Claudiano da Silva e Teresinha Menezes da Silva. Quando era criança, o senhor já imaginava os seus pais que iriam ser padre? Não. Não? Não, não, porque eu era um adolescente, um jovem, muito danado. Gostava muito de festa, de futebol. Só que eu tinha um espírito de liderança nato. Sim. Eu queria fazer alguma coisa pela humanidade, sabe? Até brincando, eu sempre era o líder. Eu sonhava muito alto. Mas não tinha imaginado, tipo, ah, eu vou ser professor, ou então, geralmente, grandes líderes, ah, eu vou ser político, ou vou trabalhar em algo assim, mas sempre achava que era algo na sua casa, tinha essa devoção ao catolicismo, alguém na sua casa era assim também? Veja bem, a nossa cidade é uma cidade que fica aqui no recanto, não é, da Bahia de Todos os Santos. Então, eu não tinha grandes aspirações, mas o sonho de meu pai era que eu fosse político. Imagina. É. São quantos irmãos? Somos 11. Só? É. Somos 11. E o único que teve é esse caminho? Não, somos dois. Eu sou o mais velho, não é? E tem Dom Josafá, que hoje é arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista. Gente... É, somos dois padres. E o seu mais velho? Eu sou o mais velho. E já foi puxando, a mãe não falou, meu filho, vai puxar todo mundo? Não, ficou. Minha mãe ficou muito sentida, não é? Muito preocupada, porque ela achava que nós ficaríamos muito distantes, não é? Mas ao contrário, ao contrário. Depois que nos ordenamos, ficamos mais próximos dela, porque os demais casaram, não é? Sim. Cada um constitui sua família, vai cuidar de seus filhos e como nós não casamos, nós temos mais oportunidade de dar atenção a nossos pais. Foi em 85, não é? Que o senhor assumiu, lembra? É. Em 1985. Em 1985, eu me ordenei. Sim. E foi um ano, assim, bastante especial para mim, não é? Porque eu realizei um sonho, aquilo que eu descobri quando cheguei aqui em Salvador, não é? Foi? Isso foi durante a escola, no ginásio? Como é que foi? Eu trabalhava no Correio. Sim. Eu fui mensageiro, entregava telegrama. Imagina. E aí, quando eu passava num convento, numa igreja, eu ficava curioso, não é? Olhando, procurando saber como eram as coisas. Aí, um dia, eu visitei o seminário. Visitei, não. Eu fui entregar um telegrama. Olha só. E aí, eu descobri que era o lugar onde os padres estudavam, não é? Tinha quantos anos? Mais ou menos que idade, lembra? Eu tinha uns 19 anos, 18 anos. Já tinha curtido um pouco, não é? Já, já. Já. Aí, eu me interessei, deixei meu endereço. Aí, recebi uma carta do padre, me chamando para uma conversa. Aí, eu comecei a fazer tudo sem ninguém saber. Aí, eu tinha uma namorada, na época. E aí, coitadinha? Aí, fui fazendo um processo, não foi fácil. Ai, imagina. Eu lembro da última noite que a gente se encontrou e segurava assim, largava, juntava, beijava e tal. Mas aí... E ela, até hoje? Vocês têm contato? Você fala, mas em quando ela casou? Tenho, tenho, tenho. Que maravilha. Nós nos encontramos, conversamos, lembramos do passado. Ah, que maravilha. Mas, eu fiz uma opção consciente, sabe? Apesar de não ter tido nenhuma influência, não é assim? De conhecer o que realmente era o sacerdócio. Eu acho que foi um chamado de Deus mesmo, sabe? O senhor acha que é uma... A gente abre mão, né? Com nossas escolhas, seja independente da profissão. A gente faz escolhas. Quem vai morar em outro país, que deixa a família por um tempo, entre outras nortes, né? O senhor acha que, no caso do catolicismo, precisa um exercício diário para abrir determinadas... Não abre mão, mas faz a jus à sua escolha, como você diria assim. Tipo, eu escolhi esse caminho, aquilo é legal, mas não é mais para mim, não me pertence. É um diário, você é diário isso? Com relação à vocação, você vai criando uma espiritualidade e você vai sendo tomado, não é? Por algo que é superior a nós, não é? Algo que é misterioso. É um encantamento que faz com que você renuncie e encontre outros motivos, outras motivações para uma realização. Então, por exemplo, eu gostava muito de festa. É mesmo? Aí passei, não é a não gostar, mas a festa não era algo que me satisfazia plenamente, entendeu? Entendi. Já abre mão. Mas, por exemplo, a gente vê hoje essa comunicação de alguns padres que ocupam determinados postos. Padre Marcelo, que hoje se aproximaram bastante da juventude, pelas redes sociais, tudo. O senhor acha que, por exemplo, o catolicismo está se reformulando em determinadas circunstâncias? Porque a gente tem um grande exemplo, o Papa. Ele é, na minha opinião, eu acho que ele tem uma pessoa que trouxe isso, está aproximando cada vez mais os jovens e modificando, assim como todas as leis, vão se aprimorando, vão se polindo. O senhor acha que isso é benéfico ainda? A igreja, como tal, ela vai acompanhando o desenvolvimento da história. Sim. Agora, seus membros fazem opções por determinadas posturas, não é? Uns têm uma postura mais conservadoras, outros uma postura mais moderada e outros mais progressistas, não é? Sim. Então, depende muito de cada pessoa. O que é diferente do caminho que a igreja vai fazendo, que independe do meu jeito de ser, da minha concepção. Mas, eu penso que a igreja tem evoluído muito, não é? Porque, afinal, a igreja está no mundo para anunciar uma mensagem salvadora, uma mensagem libertadora. E essa mensagem, ela precisa atingir as pessoas no tempo de hoje. Então, nós precisamos falar a linguagem, por exemplo, do jovem, não é? Sim, sim. A linguagem de hoje. Já que o senhor falou de história, a gente vai falar um pouco sobre o senhor e esse reconhecimento. O senhor já foi, recebeu, né? Cidadão soteropolitano pela Câmara aqui, a Comenda Dô de Julho, né? Que é a maior honraria da Casa Legislativa da Bahia. E esse reconhecimento, eu acho que é muito importante a gente frisar, em vida, né? Porque, às vezes, a gente lembra e relembra os feitos das pessoas depois que ela já se partiu. Mas, a importância de ser reconhecido como cidadão, como o senhor se vê hoje, né? As minhas escolhas, o que o senhor tem feito. É importante isso mesmo? É importante. Porém, eu acho que tudo decorre de um exercício. Exercício de um ministério que eu exerço, que não é meu. Sim. É da igreja e que eu sou um simples instrumento. Então, a sociedade reconhece essa atuação, não é? Concedendo determinadas honrarias que nós e eu recebo com muita humildade, com muita simplicidade, reconhecendo que é um gesto de gratidão. Mas, por que não dizer também de compensação? De reconhecimento, né? Isso é muito importante, né? Olha, o senhor faz a frente de um dos principais pontos, não só turísticos, né? Mas, eu acho que é um símbolo e palcos de fé de Salvador. A gente não tem como falar com o senhor. São mais de 10 anos, são 13 anos, né? Falando sobre... E a Igreja do Bom Fim tem uma história, né? Faz parte da história do Estado, do Brasil, inclusive. É uma responsabilidade, não é, Padre Edson? É uma responsabilidade e um privilégio. Um privilégio muito grande. Eu sou muito feliz, não é, por ter sido designado para assumir, na condição de reitor, a direção pastoral, não é, daquele lugar, que é um lugar especialíssimo, não é? A Igreja do Bom Fim é, na cidade do Salvador, uma referência. Sim. Uma referência, não é, da fé católica, é uma referência das expressões populares, não é, da fé do nosso povo, da religiosidade popular, é um ponto turístico e é uma igreja que eu considero como um pronto-socorro espiritual. É o lugar onde as pessoas vão buscar aquilo que elas estão necessitando, necessitando para superar uma dificuldade, um desafio, buscando uma cura, buscando um alento, a esperança, não é? E como é que o senhor acha, por exemplo, como é visto ainda, ainda hoje, pela Igreja Católica, o senhor tem um grande aval para falar isso, como baiano, né, com 19 anos, que curtiu também as festas, é visto pela Igreja Católica essa comunhão, porque não tem como falar da Igreja do Bom Fim, não falar desse entrelaço de religiões, o nosso, sim, como eu falei aqui no início, do nosso sincretismo religioso. Como é que o senhor vê que uma Igreja Católica vê esse encontro de religiões que acontece, por exemplo, nos festejos? Ah, eu acho o máximo. Acho algo, assim, importante e eu considero como um carisma especial da Igreja do Bom Fim. Afinal, o senhor do Bom Fim está de braços abertos, não é? Sim. E é uma posição muito significativa de acolhimento a todos, não é? E, naturalmente, a Igreja do Bom Fim passou a ser esse lugar, onde se cultiva, como diz o Papa Francisco, a cultura do encontro. Então, a Igreja do Bom Fim é esse lugar. E aí, voltamos com o nosso segundo bloco para falar um pouco mais com o Padre Edson e falar sobre o nosso sincretismo religioso. Em um momento de intolerâncias, nós mostramos que a religião pode ser usada como instrumento para que a união dos nossos baianos... A gente dá a lição, não dá, Padre? Como a gente está falando, os baianos realmente dão a lição para o mundo, não dá? Com certeza. E a lição maior é o acontecimento da lavagem, não é? Sim. Aquela grande caminhada, onde cada um pensa diferente, pertence a uma religião diferente, professa uma fé diferente, uma ideologia, uma filosofia, e todos caminham juntos, com o mesmo objetivo. E é uma festa cultural, histórica, que acontece há quase 200 anos, a lavagem das escadarias, que muita gente não sabe, que era um momento que os escravos tinham que estar em um tempo livre para lavar as escadarias antes das missas serem celebradas. E que, de certa forma, se manteve até hoje essa tradição. É, sim. E eu, mesmo antes de ocupar a função de reitor, era uma ocasião, um acontecimento que eu gostava muito e eu participava. E tem uma história interessante, não é? Eu, no ano anterior, a minha ida para o Bom Fim, ou seja, a minha nomeação, depois de uma lavagem na chegada do cortejo, eu estava numa daquelas casas e a igreja ficava fechada. A igreja ficava fechada. E eu, vendo aquele espetáculo que eu gostava muito, eu vibrando com a emoção do povo, Eu falei assim, se algum dia eu viesse, por acaso, assumir aqui a direção da igreja, eu faria alguma coisa. Não pode essa igreja ficar fechada. E alguns amigos escutaram, não é? Foi mesmo, é dele. Não é que, depois de três, quatro meses, Dom Geraldo me chamou e falou assim, você vai para o Bom Fim. Meu Deus. Mas eu confesso, eu não falei assim, achando que eu era digno, porque eu tenho consciência da grande responsabilidade. Não foi nenhuma pretensão da minha parte. Foi apenas sensibilidade, vendo aquele acontecimento e a igreja fechada. E abrir, foi difícil conseguir abrir a igreja nesse dia? Primeiro, não foi fácil participar, não é? Sim. Eu tive essa intuição, fui apresentando para a Irmandade, não é, do Senhor do Bom Fim, que é a responsável pela igreja, proprietária da igreja. Fui falando para os voluntários, não é, da importância, não é, de uma integração nossa, de uma participação nossa no cortejo. E aí fui, pouco a pouco, conscientizando as pessoas, fui dando passos, não é, assim, com muito tato, não é, para que as pessoas não percebessem que nós estávamos querendo tomar aquele acontecimento, não é, ou seja, tirar da tradição ou do domínio popular, mas entendendo que, enquanto igreja, nós precisaríamos fazer parte daquilo. Estavam de portas literalmente abertas, não é? E aí tive a ideia de transmitir aquela mensagem lá da janela da Basílica. Que cena muito bonita. E aí foi, assim, um momento de euforia muito grande das pessoas, não é? As pessoas me agradeceram, as pessoas me incentivaram, não é? Elogiaram aquela minha iniciativa e eu fui indo, dando passos, até que cheguei a levar a imagem peregrina do senhor do Bonfim, não é? Sim, sim. E hoje nós estamos... Já virou outra tradição, não é? Outra tradição. O senhor ainda se emociona? Ademais. A chegada lá no Bonfim... Quem não se emociona, não é? Eu estou falando aqui, eu estou imaginando cada passo e estou com... É maravilhoso, não é? Às vezes, não é? A gente termina chorando. Muito, muito. Eu sou muito sensível, olhando os rostos das pessoas, eu vejo no semblante das pessoas, não é? A gente estava conversando aqui um pouco, antes da gente conversar aqui o programa, algumas pessoas, a gente tem várias pessoas de várias religiões e convivemos aqui, né? Em harmonia, mas cada um do seu jeito fala, ai, Padre Edson, é da Igreja do Bonfim, né? Ai, eu gosto, eu gosto muito da processão, da caminhada do Bonfim, minha religião não permite, mas eu gosto, é engraçado isso. E como se fala, até teve uma pessoa aqui que falou o hino da Igreja do Bonfim, ah, mas na minha igreja não permite, mas eu gosto. Então, assim, como isso já é inerente, né? É intrínsego em cada baiano à Igreja do Bonfim. Por isso que eu volto a dizer, é uma grande responsabilidade, né, Padre? Muita responsabilidade, mas eu volto a dizer, um privilégio. Agora, me diga a coisa, quando o senhor vê hoje, a gente se fala muito sobre a ancestralidade, a ancestralidade em relação às tradições negras, às tradições da culinária, às tradições dos orixás, principalmente aqui no nosso público, que é tão grande, né, tão populoso de afrodescendentes como a Bahia, o senhor acha que na Igreja Católica, se puder falar sobre isso, ainda há um certo preconceito por ser baiano, por ser negro, ou o senhor não passou por nada disso? É como eu disse, depende muito de cada pessoa, não é? Algumas pessoas são mais resistentes, cultivam determinadas resistências, mas quando você olha para o acontecimento, olha para a realidade, com o olhar carregado de amor, de misericórdia, como era o olhar de Jesus Cristo, você tem uma reação diferente. É preciso que tenhamos a humildade de reconhecer a grandeza daquilo que é diferente do que eu acredito e que eu preciso respeitar aquilo que o outro acredita. Eu não tenho o direito de achar que aquilo, aquela manifestação, tem um valor inferior àquilo que eu dou valor. Nem pôr para a pessoa o mesmo caminho que ela não quer, que ela não escolheu para ela. Eu acho que a gente, todos nós, o senhor que é uma pessoa bastante pública e escutada, eu acho que guiar, né? Quando foi, a gente teve uma colega que chegou aqui agora, né? Que, ah, eu gostei do acolhimento de Padre Edson, porque foi no ombro. Então, aquele momento da palavra, né? Mas a pessoa segue, a Olivia Bittrell, né? Se ela quiser, não é verdade? No caso, a gente estava falando aqui, a cultura negra foi sempre associada à lavagem do Bom Fim. Muito. E o senhor acha que ainda realmente é uma cultura que se entrelaça e é importante essa valorização? Sim, porque é uma cultura que nasceu com o Brasil, não é? Sim. Que faz parte da nossa história. Nós não temos como negar. E que tem seus valores, não é? Tem seus valores, tem suas grandezas. Desde 1750, né? Exatamente. Isso acontece, a lavagem das escadarias. É. Que maravilha, né? Eu sou suspeita, porque gosto, sou uma grande devota. A trajetória nossa que é incorporada na religiosidade, como a gente falou aqui, se entrelaça bastante. E o senhor é uma pessoa que é bastante digna desse reconhecimento. Eu queria também aproveitar o momento e te parabenizar como fã, que sou uma pessoa que... Eu tenho um pai, uma família que é da Cidade Baixa, minha avó, minha família paterna, toda da Cidade Baixa. E como todo bom residente da Cidade Baixa, frequenta a Igreja do Bom Fim, que é comum. O senhor acha que no decorrer desses anos teve um acerto, esvaziou um pouco as igrejas? Olha, eu acho que sim, porque são muitas novidades, muitos acontecimentos, surgiram outras igrejas com dinâmicas diversas. E as pessoas têm hoje uma oportunidade de fazer uma opção. Agora, nós também precisamos de criatividade pastoral, de dinamismo pastoral. Precisamos de uma renovação constante do nosso ardor missionário, para que nós também possamos atrair. Sim. Não é? E alguns lugares são lugares que atraem naturalmente, como o Bom Fim. Então, lá, na verdade, não aconteceu, não é? Ao contrário. Sim. Você acha que a pandemia, esse momento da pandemia, por exemplo, atraiu outras pessoas, a igreja, pessoas que estavam afastadas, por exemplo? Sim. Sobretudo, a igreja descobriu a importância das redes sociais. Sim. Com o acontecimento da pandemia, muitas paróquias hoje transmitem as celebrações através das redes sociais, criaram canais no YouTube, não é? Então, foi uma grande descoberta. E aí você tem possibilidade de alcançar um número maior de pessoas. Por exemplo, durante o período da pandemia, eu celebrei todos os dias com a igreja vazia, mas eu sabia que milhares e milhares de pessoas estavam acompanhando a celebração. Como continuam acompanhando, não é? Eu viajo muito aí no interior do Estado e as pessoas me conhecem. Elas me dizem, olha, padre, eu acompanho a Missa do Bom Fim todos os dias. Em alguns lugares, as pessoas me conhecem pela voz. É mesmo? Que maravilha! Às vezes eu falo, não é num determinado espaço, a pessoa está no outro e aí... Já chama atenção, né? Já chama atenção. É conhecimento da voz, que maravilha! Então, o senhor acha que a pandemia deixou para as pessoas algum ensinamento mesmo, em relação, não só a respeito, mas em relação a essas intolerâncias que a gente precisa... Porque, por exemplo, a vacina, por exemplo, é um bem comum, né? Você precisa se cuidar para cuidar do outro, inclusive. O senhor acha que isso chamou a atenção, entrelaçou mais ainda o mundo, por exemplo? Eu acho que não. Ainda não? Uma das coisas que eu falei muito era que a humanidade precisava tirar de tudo o que aconteceu lições, mas acho que não, sabe? Eu fico muito triste porque vejo atitudes, posturas, reações discriminatórias, autoritárias, de muitas pessoas egoístas, sabe? Que, infelizmente, não aprenderam, não é? Eu entendo que, depois da pandemia, a humanidade precisava dar uma reviravolta para ter um outro olhar, um outro comportamento, uma outra maneira, um outro modo de enxergar a vida. A vida não é aquilo que muitas pessoas pensam que seja. Ou tenta impor, né? A vida precisa ser vivida em uma perspectiva de caridade, de perdão, de reconciliação, de reconhecimento da nossa pequenez e de que tudo na vida passa. Então, você acha que, infelizmente, esses aprendizados que nós poderíamos ter tirado ainda não perpetuaram, né? A humanidade perdeu uma grande oportunidade, no meu modo de pensar. Mas nem tudo está perdido, né? Não, não. Não podemos perder a esperança e precisamos provocar, não é, questionamentos. Por exemplo, essa minha fala deve suscitar em você, que está nos assistindo, alguns questionamentos. Você mudou? Mudou alguma coisa na sua vida, depois de tudo o que aconteceu? Isso é uma pergunta que a gente deve fazer todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias. E é um exercício, né? É um exercício diário, né? De algo, como o senhor falou, uma autoprovocação. O que é que eu posso mudar, não só para mim, mas para o outro também, que vai fazer um bem comum. Eu penso um pouco parecido, que eu realmente achei que nós iríamos dar uma alavancada, né? Pelo bem comum, social, independente da religião, independente do que a gente acredita. Mas, como bombaiana, a gente tem fé, né? A gente tem que ter fé. Para descontrair um pouco, Padre Edson, a gente tem que falar. O senhor gosta de sarapatel, gosta de umas comidinhas, né? De caruru, de cozido. E para falar em caruru, em satin, o senhor come caruru? Como, claro. Claro que eu como, adoro. Gente, então, sabe aqueles rios, aqueles seres da rede social? Me chame para o caruru, óbvio, adoro, né, Padre Edson? Um bom caruru. O senhor já foi para outras, já foi em grupos de outras diferentes religiões, de coração aberto, o senhor já foi, por ser convidado para palestrar algo assim? Olha, já, e recentemente eu fiz uma experiência muito interessante. Eu coordenei aqui na Arquidiocese o processo de escuta sinodal proposto pelo Papa Francisco em vista do sínodo dos bispos que acontecerá em 2023 em Roma. Então, nós fizemos um processo de escuta das pessoas que são engajadas na igreja e de pessoas que estão fora da igreja e que pertencem a outras denominações, a outras igrejas. E eu tive o privilégio de escutar judeus, muçulmanos e de luteranos, presbiterianos, evangélicos e o pessoal da religião de matriz africana. Olha, foram experiências que marcaram a minha vida. Que aprendizado, né? E depois eles pediram uma devolutiva daquele processo. E sabe onde aconteceu essa reunião? No Gantuar. Que lindo, que maravilha. Olha, foi um encontro. Lá estavam os evangélicos, estavam os muçulmanos, não é? Hari Krishna, judeus. Mas foi um encontro interreligioso lá no Gantuar. Nós fomos acolhidos naquele terreiro de modo assim tão fraterno que realmente foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Que maravilha. E que me fez ficar convencido da importância do diálogo, da importância da aproximação, da importância de se construir pontes. Eu ia pedir para o senhor, como a gente já está no tempo estourando, eu ia pedir para o senhor encerrar. Mas eu acho que esse encerramento da sua experiência com toda essa interreligiosidade, com muitas representantes, eu acho que já fica aí como um bom ensinamento em relação a respeito, em relação a devoção, a fé, e que todo mundo deve ter, não é isso? Exatamente. Eu agradeço a Deus por não ter cultivado no meu coração nenhum sentimento de superioridade, nenhum preconceito, por ter a liberdade de valorizar, de respeitar o outro que pensa diferente de mim. Que maravilha. Então tá, Padre, muito obrigada pela sua presença. E aqui a gente encerra mais um Bahia da Gente. E eu espero que você tenha gostado. E claro, que toque o seu coração, a sua fé e tudo mais. Um abração e até o próximo Bahia da Gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus